A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vou fazer a segunda parte do vídeo, e não vou apoiar. Ah, isso é ruim! Ah, isso é ruim! Ah, isso é ruim. Eu perdi a bola antes de pegar a bola, mas não foi. Não foi, não foi. Soco, soco, soco. Estou aqui em frente. Então eu não posso andar em frente. Não é isso aí? Não é isso aí? Não, 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 não. Ok, avião está fora. Não, 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 não. Não, 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 não. Estou embora não! E aí 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 Ah, mas muito Esqueci De quem está, venda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí E aí Então a Então, vamos lá. Sobretudo, vamos lá. É porque é ruim. Isso é um problema. Ah! É um problema, é ruim. É um problema. Ainda não, não é ruim. É ruim. É ruim. Não é ruim. Não é ruim. Atação é ruim. Não foi bem. Tá bem, estou pronta! Você pode fazer auana dire. Não é também? Não é também não? Isso foi 3回, isso não é ruim. Vou me colocar 1 torno a 1 vou mudar. Não, 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 não. Está super mental. O que é que está indo? O que está indo? Não, não está! Vamos mudar de bola Vamos mudar de bola Vamos mudar de bola É uma espécie de bola 7,7,9,7,7 É realmente uma espécie de bola 7,9,7,7 É legal O que está indo? Estranque! Estranque! Está tudo bem Não está tudo bem Estranque! 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 Isso vai tudo bem Estranque! 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 Total! Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está! Onde está! Seguindo, é o segundo! Seguindo! Onde está! 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 Não, não é isso, não é isso Agora é 100km Ok, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Não, 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 não. Ryo, não, 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 não. Ryo, não, 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 não. Ryo, não, 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 não. Ryo, não, 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 não. Ryo, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer o que eu quero. 17.5cm. Ah! Ficou muito bem. Você não pode ter que ir embora Então você pode ter que ir embora Isso é o quão mais 7 Eu acho que é o quão 7 Ainda é muito bem Ainda não tem algo queいる Então eu vou ter que ir embora Seguindo agora Eu vou ter que sair Se você quiser, se você quiser, se você quiser. Mas eu não tenho certeza de que eu não tenho certeza. Hoje, a gente não tem um starto. 129km de bola. É importante a bola escolha. Hoje, eu também 1 game de bola. Eu pensei que a bola é diferente, mas... Eu acho que eu vou fazer isso Eu acho que eu vou fazer isso É verdade É verdade Eu acho que é muito bom Obrigado por assistir Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal Tchau.